E aí pessoal, estou aqui na escola do pau do centro aqui Hoje é 19 de novembro 2020 Mostrar aqui a situação da escola aqui, depois de uma chuva grande que teve Chegando aqui de manhã cedo Estou mostrando aqui a condição Da obra aqui Olha o fogo vazando aí Aqui a sala aqui Primeira sala aqui Forro caído aí É a situação da obra da escola do pau do centro Olha o teto todo vazado O teto todo vazado aí A obra, a obra aqui, a escola do pau do centro recém reformada Olha a situação que está Essa aqui é uma sala Estou saindo agora, vou partindo aqui para o pátio Parte toda alagada aí Vou entrar na cantina agora Olha a cantina aqui, essa aqui é a cantina O que é a cantina? O que é a cantina? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.